Como é que é a malta do aço? Olha com quem andamos hoje, com o nosso amigo Gil! Andamos numa... que carrinho é esta? É uma Opel Insignia... De isolar as pessoas... Mas outra vez... Andamos numa Insignia 2009... Tu és o homem, da gota, qual é o motor que isto tem? Isto é um 2000 turbo 220cv de origem. Pois é, andamos numa carrinha... Com jante 20 e isto curva Gil! Olha a raja! Não, é muito pesada... Ela tem jante 20 e qual é a medida de pneu, sabes? 245... 30... Até agora vamos lá... Aos Perlimpimpis! A gente... Lembra-me daqui a malta... A gente fez... A gente não! Tu! De eletrónica! Na RPM Motorsport! E na altura quando descabou os teus! Eu não sabia que sim! 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 Então diga-me tu, pois já não me diste mais o carro, nem me reafinaste. Não sei se o Kissi vai ver este vídeo, mas temos que dar o ajuste. Eu na altura falei com ele, mas como foi essa situação do turbo, já não cheguei lá ainda. Mas a gente, já sabem, quem está mais perto de casa é sempre quem a gente demora mais tempo. Fica para o último. Fica sempre para o último. Hoje apanhei aqui o nosso amigo Gil disponível e vamos dar uma volta na carrinha que vocês acompanharam o processo de eletrónica que a gente fez na RPM MOTORACOR, não foi eu? Exatamente. Já foi aqui há um ano e tal? Um ano e qualquer coisa. Um ano e meio para aí. Em que metimos a gasolina, a GPL e ela deu uns cabelinhos jeitosos. Mas o amigo Gil entretanto, já fez mais uns para limpar e isto já subiu a parada. Ainda não vos vamos dizer o quê? Porque isto é só introdução. Vocês, agora o que é que devem fazer? Deixar aí aquele like gostoso. Tchau. 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 Tchau.